E outra, viu? Que documento é esse, Wallace? Hein? Que papel é esse? Chegou aí. O que é isso? O que é isso, Wallace? Não é possível não, Elis. Não é possível não. Olha o processo! Segura, Renato. Quando eu acunhava, você sobe com esse rapaz gritando aí. Vocês lembram do pai da Mirella? A MC, né? MC Mirella. Porque eu não sabia nem quem era a bichinha. Também não sei nem, deixa pra lá. O pai dela, louco por minutos de fama, louco, louco. Ele é louco pra ser famoso. Já fez de tudo, de tudo. Eu não vou citar o nome dele, ele quer que se eu cite. Ele tinha me processado, pedindo dinheiro meu. Vai ter que me pagar agora. Ele não queria trabalhar, quer dinheiro? Por favor, só um minutinho, mantenha-se, por favor. Então ele queria meu dinheirinho. Não vai ter. Eu não sei que tarefa do meu dinheirinho. Tão sagrado, tão... Viu? Renato? A cunha, Renato? Olha o processo! Ganhei mais um! 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 Sabe aquele outro processo? Que já tava... Que foi... De novo... Ela... Ela... Ela ganhou a primeira instância... Pra eu pagar 30 mil, não foi? Aí na segunda... Acuinha, Renato! Olha o processo! Perdeu de novo! 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 Está arrasando no passinho, Juninho! A doutora Viviane, minha advogada! A advogada é o Satanás! Brincadeza! Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, meu Senhor Deus! Por isso que minha fé se renova cada dia com o Senhor! Quer dobrar seu inimigo? Quer dobrar ele? Faça assim, ó! Dobre os joelhos! E agradeça e peça proteção a ele! Só basta isso! Seu inimigo dobra! Seu inimigo dobra!